Estamos na vibe Itaúnas, vamos ver como é que é essa vibe dessa casa Dani Lima Vamos ver então, se liga no que vem por aí Sejam todos muito bem-vindos, é uma honra receber vocês aqui Mandar um alô pro Neto, pro Hernandes, pro Wilson Que prepararam essa casa maravilhosa, revolucionaram a vida de Itaúnas Parabéns pra vocês, tá linda a casa, tá linda a festa Fiquei sabendo que fizeram a casa em 40 dias, a casa tá linda Olha só que essa vibe toda de madeira, tá demais cara, parabéns Hoje a nossa função é animar esse povão lindo que tá aí E a gente fica muito feliz de fazer parte disso também Trazer a nossa contribuição pro progresso da vila, um progresso consciente E a casa muito linda, só tem a acrescentar tudo isso, né? Sempre que abram a casa nova, a gente fica feliz que é mais espaço pra arte Pra difusão da arte, principalmente da cultura popular nordestina Que eu não considero nordestina, eu considero brasileira Com vocês é o Barra Malho A gente fica feliz que isso já é a casa Intensado que uma comunidade é muito qualquer pessoa Loua grava-jimônia, ela identical aqui Loua grava-jimônia, é um progresso fazer parte do ferró Entender uma data такого que o tempo, você mesmo vai falar E hoje isso aqui tem nunca mais 12. time por af préselas que têmleri desculpa staring O fato da nossa táج personal imagine Na bruma leve das paixões que vivem Tudo vem chegando pra tentar o teu final Murid, na bruma leve das paixões na prática Moutilha, na bruma leve das paixões na matéria Muita prena because of a helping Rê, nassuza ou lê, né certo o gole E esse short faz a garrafa Eita, sua vida linda Certo bem, esse short tá Eita, sua vida linda Certo bem, esse short tá Eita, sua vida certo bem Eita, sua vida certo bem Você canta e faz milagreadas Can't say Vamos mentalizar Vamos cantar esse refrão e filmar Vamos dedicar pra todas aquelas pessoas que a gente ama Que a gente gostaria que estivesse com a gente hoje E que não está Vamos passar uma voz positiva Vamos mandar uma mensagem com a música Pelo vento 2008 Armando de banda Vocês Vai! Quando Deus te desviou Ele tava namorando Quando Deus te desviou Ele tava namorando Na beira do mar Vai! Na beira do mar Da beira do mar Da beira do mar Da beira do mar Da beira do mar E o nosso ano começou! Vai galera! Vai! Muita amor! Muita paz! Muita tolerância! Muita tolerância! Muita respeito! Justiça! Dá palmas da palma! Na beira do mar Tá boa! Boa noite.